Fala galerinha, canal do Pizzola aqui galera, vou ensinar aqui pra vocês como que fecha uma borda Essa borda aqui é uma borda de chocolate né galera, fiz ela aqui e agora eu vou fechar Pego aqui em cima, puxo aqui pra dentro, aperta, apertou, vem com essa mão aqui galera Com esses dedos aqui ó, mão esquerda, só puxando pra dentro Com essa mão direita eu vou puxando aqui pra dentro, virando e com a esquerda aqui eu vou apertando com os dedinhos aqui galera Com as três pontas dos dedos ó, vou virar aqui ó, puxando pra dentro com essa mão aqui Com a outra eu vou apertando a borda, apertando ó, com essa mão aqui é como se fosse só uma lavanda Pra massa ir subindo, vou virar aqui de novo ó, com essa mão vai só puxar como se fosse de apoio E a borda de chocolate é uma borda bem chata de fazer galera, devido a pessoa se sujar entendeu, como é chocolate Ó, mais uma vez, com essa mão aqui Com essa mão aqui eu vou levantando pra cá ó, levantando assim ó E com a outra eu vou ó, fechando ó, fechando aqui ó Com essa eu vou levantando, com essa eu vou fechando E pra concluir galera, pra ficar bem fechada a borda sem vazar absolutamente nada A gente vem com isso aqui ó, com a palma da mão aqui né ó, apertando todos os cantos Com isso aqui ó, apertando tudo né, pra ficar assim galera ó, nesse esquema aqui ó Bem fechada ó, a borda e não vazar nada, tá bom? Então você que assistiu, deixa o like, pega essa dica, tamo junto, valeu e falou!